Música Penitele detém jovem nem grua, também desconfia e envolve a casa homicídio Rassoro Antônio de Jesus e a aldeia São José de Altaúndile. E a segunda semana, Polícia Esquadra Dom Aleixo no Serviço de Informação Polícia detém uma jovem nem grua o inicial ADCM no MSP. Penitele captura suspeito nem grua, baseada a informação que se faz em balão. A progressão é antes que a gente se enfatou, a gente desconfia de todos os factores. Os factores também, caso a gente se enfatou, se a gente se enfatou, se a gente se enfatou, depois, caso a gente se enfatou, a gente se enfatou antes de ter um problema com o MSP. A gente se enfatou, por isso que foi o nosso caso. Mas então, o nossoullo aqui, que os seus sonhosp Südhibira, são 9 hellos dos especialistas. As pessoas viscitas são 3 button. O mais, pelos seus sonhospitos, principalmente curiosidades. e da ADCM e da CELU MSP. A senhora me detenha, não é? A senhora me detenha, não é?